Grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação é aquela circulação que acontece em todo o nosso corpo, tá? Também chamado de circulação sistêmica, que ela acontece em todo o nosso corpo. A pequena circulação é a circulação que a gente chama de circulação pulmonar. É quando o sangue vai pro pulmão e volta. É a pequena circulação. Pra você entender aqui de maneira muito simples, você só precisa fazer algumas coisinhas. Mas você pode desenhar o coração de maneira mais simples, que eu vou mostrar pra vocês como é o coração de maneira mais simples. Aquele complexo não consegui desenhar. Pois é, vou mostrar um que não é o real, não é como os vasos estão anatomicamente no nosso corpo, mas é de maneira mais simples. É pra ficar didático pra você entender. Então eu vou mostrar. Tem que saber a anatomia do coração, tá? Outra coisa, você tem que lembrar do que eu já falei agora, todo o sangue que sai do nosso coração, ele sai por uma artéria. Todo o sangue que chega no nosso coração, ele vem de volta, ele vem por uma veia. Vou dar um exemplo. Se o nome é circulação sistêmica, ou grande circulação, é a circulação que vai pro corpo. Sai do coração pro corpo por uma artéria. Quando volta do corpo pro coração, volta por uma veia. Então sempre, galera, sai por uma artéria, volta por uma veia. A pequena circulação, não é do pulmão? A pequena, então, sai do coração pro pulmão por uma artéria. Então tudo que sai do nosso coração, sai por uma artéria. Quando volta, volta por uma veia. É uma coisa que você tem que estar na cabeça. Outra coisinha que a gente tem que lembrar, que eu falei lá no começo da aula. Existem basicamente dois tipos de sangue. O sangue arterial e o sangue venenoso. Lembra do venenoso? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio. Lembrando que o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, CO2. Então com essas informações, eu vou poder ensinar pra vocês a grande e a pequena circulação. Vou começar saindo da frente pra você parar esse vídeo aqui. E quem sabe desenhar ou bater um print disso aqui. Olha como eu desenhei de maneira simples o coração que você vai fazer na sua casa. Pega papel e caneta. Você vai pegar, vai desenhar apenas uma bola. Vai fazer as quatro cavidades. Olha, lembrando, galera, esse é o lado esquerdo. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Outra coisa que eu fiz pra ficar mais didático. Entre o átrio e o ventrículo, eu fiz aqui duas bolinhas. Aqui o esquerdo. E do outro lado eu fiz três bolinhas. Por quê? Pra simular que são as válvulas. Só pra ajudar a assimilar melhor. Aqui vai ser a válvula bicúspide. Olha aqui dois buracos. Bicúspide ou mitral. E desse lado aqui vai ser a tricúspide. Tricúspide, não tem como errar, tá, galera? Bora lembrar de anatomia? Lembra que do lado esquerdo sai a aorta, a artéria aorta. Do lado direito sai a artéria pulmonar, tá? Artéria pulmonar. Do lado esquerdo também chega as veias pulmonares. Chega as veias pulmonares. E do lado direito eu tenho as veias cavas, tá? Então, fica bem fácil. Eu tenho duas artérias, eu tenho duas veias. Kennedy, como é que eu consigo lembrar? Eu sei que eu vou estudar, eu sei que eu leio um livro, mas depois eu me confundo com esse bando de artéria, esse bando de veia. Eu vou te ensinar de uma maneira mais simples. Galera, começa pela pequena circulação. Se você sabe a pequena circulação, a grande fica fácil. Sabe por quê? A pequena circulação é a circulação do pulmão. Presta atenção. É a circulação do pulmão. E o pulmão, ele vai trabalhar com uma artéria e uma veia. Chuta qual é o nome da artéria e da veia que tem a ver com o pulmão. É como é o nome dela? Artéria pulmonar e veia pulmonar. Então, não tem como errar, tá? Então, tudo que não for do pulmão, é claro que é da grande circulação. Só que olha pra cá. A artéria pulmonar, ela tá do lado direito. Tá do lado direito. Ela vai sair pelo ventrículo direito. Eu vou contrair, lembra pra mim, contração, sístole, relaxamento, diástole. Então, galera, a artéria pulmonar, ela sai do lado direito todo, vaza o sangue que sai do coração, sai pela uma artéria, vai sair pela artéria pulmonar, vai pro pulmão, e quando vai trazer o sangue de volta do pulmão, vem trazendo pela veia pulmonar. Então, não tem como errar. Vai pela artéria pulmonar, volta pela veia pulmonar. Lembrando, quando sai de um lado, volta pelo outro lado. Se sai do lado direito, volta pelo lado esquerdo. Agora, bora pensar que tipo de sangue tá atuando aí. Qual é a função dos nossos pulmões? A função do nosso pulmão é oxigenar o nosso sangue. A função do nosso pulmão é colocar oxigênio pro nosso sangue. O nome que a gente dá pra isso se chama hematose. Hematose é o nome da oxigenação do nosso sangue. Então, galera, olha como é fácil. Será que o sangue que tá saindo do pulmão, tá voltando pro pulmão, ele vai vir pobre? Não. Então, a função do pulmão é eu pegar um sangue pobre em oxigênio, por sinal, todo o sangue que tá do lado direito, ele é pobre. Ele é um sangue venenoso. Todo o sangue que dá do lado esquerdo do nosso coração, um sangue rico, é arterial. Então, eu vou mandar um sangue pobre em oxigênio. Olha, a artéria pulmonar tá levando um sangue venenoso. Sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gasto carbônico. Vai lá pro pulmão, vai acontecer a hematose. Eu vou oxigenar e quando voltar, vai voltar um sangue rico. Geralmente, a gente representa o sangue pobre um pouco azulado. Depois eu vou mostrar numa imagem, tá? E o sangue rico, um pouco avermelhado, eu só pintei aqui o sangue rico, tá? Vem pelas veias pulmonares um sangue arterial, tá, galera? Aterial é rico em oxigênio. Olha o que vai acontecer. Presta atenção. Acabei de ensinar aqui ao que a gente chama de pequena circulação. Pequena, acabou. Olha o que vai acontecer. Vai chegar aqui por quatro vasos, quatro veias. Já caí uma vez em prova, tá? Eu tenho duas veias cavas, mas eu tenho quatro veias pulmonares, tá, galera? Dois de um lado, dois do outro, mas eu coloquei as quatro aqui do lado. Onde é que o sangue vai cair? Calma que você tem que saber todo o trajeto. O sangue, ele vai cair aqui, rico em oxigênio? Chegou no coração pela uma veia. No átrio esquerdo. O que é que o átrio esquerdo vai fazer? Vai mandar o sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide. Eu vou contrair o ventrículo esquerdo e agora eu vou mandar esse sangue rico em oxigênio que veio do pulmão pela artéria aorta. Então vai começar agora a grande circulação. Lembra? Se a grande circulação vai para o corpo por uma artéria e volta do corpo por uma veia. Olha como é fácil. Eu vou pela artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. Olha aqui, artéria aorta, sangue arterial, rico em oxigênio. Vai aqui para o corpo. O que o corpo vai fazer? Vai fazer a respiração celular ou também o que a gente chama de efeito Bohr. Efeito Bohr. Vai utilizar esse oxigênio, vai gastar o oxigênio e vai liberar um sangue que ele não quer mais, que é um sangue venoso, tá, galera? Então foi pela artéria aorta, sangue rico, saiu do lado esquerdo. Quando voltar, vai voltar pelo lado direito. Olha aqui. Volta pelas veias, cavas. Então a circulação, grande circulação, circulação no corpo, vai pela aorta, volta pelas veias, cavas. Sangue venoso. Olha que lindo. Olha que lindo isso aqui. Volta pela veia, cava. Superior e inferior. São duas. Cai no átrio direito. Passa aqui para baixo pelas válvulas tricúspides. Tricúspide. Caiu no ventrículo direito. É o ventrículo direito que vai contrair e mandar de novo sangue para os pulmões. Então vai ficar nesse sistema aqui, galera, que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. Eu, particularmente, gosto de desenho. Eu adoro fazer desenho para poder assimilar melhor. Mas, se você gosta de imagem, eu vou jogar agora uma imagem na tela. Olha aí. Então, como você pode ver, existe a grande circulação, que é a circulação para o corpo, e existe a pequena circulação, que é a circulação para o pulmão. O que você vai fazer agora? Você pode parar esse vídeo agora nesse exato momento que está aparecendo essa imagem, para ele, tenta copiar com calma, ou bate um print para poder utilizar depois para fazer exercício. Deixa que a gente explica.